Depois que meu filho nasceu e até antes mesmo, quando eu fiquei sabendo que seria pai Minha motivação aumentou, pois tudo que eu estava construindo não seria apenas para mim ou para minha esposa Mas agora também para o meu filho, para o presente e para o futuro dele No dia a dia as dificuldades elas aparecem, seja na vida pessoal, seja na vida profissional Mas nessa hora o que me dá forças para seguir em frente é a minha família É o meu filho que me faz transformar as dificuldades em combustível para seguir em frente e crescer Amém Amém